Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que bom, sempre fico feliz que vocês param um pouquinho o dia a dia de vocês e reservem esse tempinho para me ouvir. Eu garanto que vai valer a pena. Seja você, originalmente esse vídeo, ele é diretamente, ele é direcionado, ou seja, mais diretamente para quem é empresário, dono de pequenas empresas, empreendedor, trabalha no mercado digital, presta serviços, profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, contadores. Originalmente o vídeo é mais para esse, até pelo título você viu. Pare de demitir e comece a construir. Por quê? Porque quando você demite, você está destruindo. Ao mesmo tempo que você está construindo uma nova equipe, você está também destruindo uma série de coisas. Vai ficar bem claro para você daqui a pouco. O que eu vou pedir a você? Já deixa o seu like para mim, se você não teve, não acaba o... Opa! Se você ainda não tinha deixado o like, aproveita e deixa agora. E também se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Porque você ajuda o canal, me ajuda a continuar produzindo esses conteúdos sérios. Você que me acompanha aqui, você sabe que o meu conteúdo é sempre sério e sempre voltado para edificar empresas e pessoas, famílias inclusive. Então me ajude, você me ajuda quando você compartilha, comenta, se inscreve e deixa o like. Tá certo? Então vamos comigo. O assunto então... Ah, mas se você não é empresário... E se eu não sou empresário, Ivan? Nada disso que você falou. Você vai aproveitar também, porque um dia você pode ser empresário. E se você não é empresário, provavelmente você é funcionário. Ou você pensa em empreender algum dia. Então o assunto, o tempo nunca é perdido quando a gente dedica esse tempo para receber informações úteis. É isso que você precisa ter em mente. Certo? Então vamos direto ao nosso assunto. Pare de demitir e comece a construir. Nós precisamos entender o seguinte. Cada vez que você contrata uma pessoa e depois de seis meses você tem que demiti-la, ela custa para você, só financeiramente falando, aproximadamente dois anos do salário nominal dela. Fora a dor de cabeça, a má imagem frente ao cliente, ter que treinar tudo de novo, ter que sofrer, ter que passar raiva, um monte de coisa. Se você já demitiu algum dia, contratou errado, demitiu, você sabe do que eu estou falando. Põe nos comentários para mim, se você faz sentido o que eu estou te falando. Você já passou por isso? Comenta para mim. Quantas vezes você passou e quanto isso foi ruim? Porque aí as pessoas leem e vão ver que não é exagero meu. Então como que você pode parar de demitir? Simples, olha. Veja bem. É muito mais fácil você contratar certo do que depois ter que demitir. Demitir é caro, é trabalhoso. É o último recurso que a gente usa. Claro que às vezes a gente precisa demitir. É óbvio. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por mais que você faça, ela não está afim. Ela não quer cumprir regras, ela não se importa com nada. E se você é aquele tipo de pessoa que ainda fala aquelas coisas antigas, do tipo vestir a camisa da empresa, esqueça isso. Você ainda está nessa, jura mesmo? Jura que em 2024 você está nessa? Vestir a camisa da empresa? Mas que coisa mais idiota é isso? Que frase idiota? Quem que vai querer vestir a camisa da sua empresa? Liga para mim. Tem camisa de empresa que é tão feia, que nem o dono não quer vestir. E quer que as pessoas usem. Para com esse negócio de camisa da empresa. A pessoa tem que vestir a camisa do cliente. Se for para vestir a camisa de alguém, tem que vestir a camisa do cliente. Mas eu te pergunto, como é que o seu funcionário vai vestir a camisa do cliente, se ele não veste a própria camisa dele? Como assim Ivan? Ele não se preocupa com a família dele, ele não se preocupa com o futuro dele, ele não se preocupa com o dinheiro dele, ele não se preocupa com as dívidas dele, ele não se preocupa com a saúde dele. Você acha que ele não se preocupa com o seu cliente, não vai? Ah, sabe qual camisa ele põe? A camisa do time dele, do time. Sabe a camisa do time? Ele beija a camisa do time. Ai, Mingo. Você lembra aquela época? Aquele monte de brasileiro foi lá para o Japão, na final do, sei lá de que maldita Copa era, campeonato do mundo, para ver o Corinthians. Eles foram, o Corinthians perdeu, tomou uma ensacada e eles não tinham dinheiro para voltar embora. Você acha, você imagina você ter um funcionário assim nessa empresa? O cara vai para o Japão, sem dinheiro, para assistir o Corinthians, ou o time que seja, no caso foi o Corinthians. E ai ele não tem dinheiro para voltar. E você contrata uma pessoa dessa, Mingo? E você paga ela todo mês? Então você merece. A maioria dos empresários, eles merecem o lixo que eles contratam. Por quê? Porque não se importa na hora de contratar. Existe um método. Não tem um método para você fazer bolo? Tem um método, não tem? Precisa fazer uma torta? Hoje, na hora do almoço, eu estava doido de vontade de comer um purê de mandioquinha. Foi a primeira vez que eu fiz. Tem que ter um método, né? A minha esposa tinha me dado um método e na hora de fazer eu esqueci uma parte do método. Saiu, mas ele ficou bem defeituoso. Ficou gostoso, mas poderia ter ficado melhor. Por quê? Porque eu errei no método. Então tudo você tem que seguir um método. Tem um método para fazer filhos, tem um método para educar filhos, tem um método para construir um muro, tem um método para construir uma casa. Você acha mesmo que não vai ter um método para contratar pessoas? Então, eu tenho uma mentoria, eu já falei sobre ela com você. Chama-se Empresas 365. É a primeira vez que eu faço na minha vida uma mentoria online, empresarial e em grupo. Eu fiz o piloto no fim do ano passado e amei. Tanto que eu estou indo para a segunda turma agora. Como é que é a mentoria Empresas 365? É um grupo pequeno, 10 ou 12 empresários, no máximo, homens, mulheres, esse grupo atual que eu tenho e o grupo outro que eu vou começar. Eu me encontro com eles todos online, uma vez a cada 15 dias, mas me encontro com eles individualmente, uma vez por semana. Então é uma hora com cada um por semana, eu e a pessoa, conversando, tratando da empresa dela. E uma vez a cada 15 dias, ou seja, duas vezes por mês, nós juntos, todos juntos. Na aula todos juntos os conhecimentos são dados e depois, na aula individual, eu trato cada negócio. Um ano eles ficam junto comigo. Entre outras coisas, uma das principais dores que eu ensino eles a cuidar é como contratar corretamente. O método é em cinco passos. Não é só contratar. Veja bem, você tem que contratar certo, você tem que integrar certo, você tem que avaliar certo, tem que treinar certo e tem que reciclar certo. É? Ah, Ivan, mas dá trabalho. Dá trabalho? O que é melhor? Ter um pouco de trabalho e ter paz de espírito e não perder dinheiro? Ou você contratar de qualquer jeito, igual todo mundo contrata? Você já viu o jeito que contrata? Eles anunciam em jornal, você acredita que tem gente que anuncia em jornal ainda? Acredita em jornal, vai no banco de empregos da prefeitura, ou seja, ele procura gente desempregada. Eu vou falar uma coisa para você, vou te fazer uma pergunta. Você acha mesmo qual que é a probabilidade de alguém bom estar desempregado? Existe a possibilidade, a probabilidade, mas é pequena. Então, na mentoria, eu seguro na mão dessas pessoas durante um ano e a gente vai juntos vendo isso. Nós vamos juntos, eu vou ensinando a eles, eles vão colocando em prática e como a gente conversa toda semana, toda semana eu estou junto com eles. Então, é personalizado. A segunda turma está começando agora daqui a alguns dias. Se você tiver interesse em participar comigo, porque tem homens, tem mulheres, tem gente de várias partes do mundo, tem gente que já está empreendendo, tem gente que tem empresa, tem gente que tem funcionário, tem gente que ainda não tem funcionário, porque não é só isso que eu ensino. Na mentoria, a gente ensina, eu ensino completo, são quase três décadas de experiência só fazendo isso. E não só experiência, a experiência, para mim, experiência e nada, está bem perto uma da outra. Quase três décadas de competência, de resultados imensos fazendo isso, ensinando e treinando empresários. Se você quiser vir comigo, tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário, se você quiser participar dessa turma que vai começar agora daqui a uns dias. É um link, não é um link de compra, é um link para você preencher um formulário que tem umas sete perguntinhas. Quando você preenche, a minha equipe depois me mostra, a gente analisa, eu e o Cristiano, analisamos. Se você tiver o perfil, o Cristiano entra em contato com você, marca um papo e no papo ele te dá todas as informações. Preço, condições de pagamento, tudo certinho. As pessoas que estão com a gente estão felicíssimas. Eu vou colocar alguns comentários de nome aqui na descrição, para você poder saber, se você quiser falar com eles, vou colocar o contato deles para você ver que eles existem e que não é mentira nossa. Porque eu não tenho intenção nenhuma de mentir. Mas eu quero gente, por isso que eu ponho o formulário, o link do formulário. Eu não ponho link de compra, porque senão eu não sei quem é que está entrando. Não, eu ponho o link do formulário, porque eu quero analisar, eu quero ver se a pessoa tem o perfil para estar junto comigo durante um ano. Porque a pior coisa que tem é você aceitar pessoas que não têm o seu perfil. Mas como assim, Ivan, perfil? Perfil, perfil de empreendedor, de quem gosta de aprender, de quem está interessado, de quem quer crescer, de quem tem disciplina. É isso. Mentoria em grupo, online, Empresas 365. Você vai aprender a parar de perder dinheiro, porque a melhor maneira de ganhar dinheiro é parar de perder, sabia? Aí você vai parar de perder dinheiro, parar de ter dor de cabeça, parar de ter uma imagem frente ao cliente e lidar com pessoas que não estão nem aí com nada. Nunca mais você vai precisar pedir para alguém vestir a camisa da sua empresa. Você vai simplesmente ter pessoas alinhadas com você. Porque eu me ensino a contratar, integrar, avaliar, treinar e reciclar. Você pode fazer tudo isso dentro da sua empresa. Vem comigo? Deixa nos comentários para mim o que você achou, se você é empresário ou não, de onde, em que cidade você mora, se você tem interesse de vir comigo. Se você já foi treinado por mim alguma vez com o método Empresas 365, você escreve também nos comentários, por favor. Deixe o seu like, se inscreve no canal, tudo aquilo que eu falei no começo. E lembre-se, a pessoa, além disso que eu estou falando, dois encontros mensais e um encontro semanal comigo, além de poder ter acesso ao meu telefone pessoal, você ganha de presente o método completo Empresas 365, para você assistir também na sua empresa e treinar os seus funcionários. Eu lhe dou ele de presente. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, põe nos comentários. Eu me comprometo a responder todos os comentários ao longo desses próximos dias. Mas põe suas perguntas nos comentários para eu poder ver. Tá certo? Eu te agradeço por ter participado, te agradeço por ter assistido até aqui. E agradeço de antemão, se você estiver comigo na mentoria, vai ser um prazer conhecer você e falar com você durante um ano, toda semana. Longos dias e belas noites para você e que Deus te abençoe profundamente.